Música Meu nome é Barabara Bart, eu tenho 23 anos, a minha universidade no Brasil é a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, e aqui no Canadá eu estou estudando na York University. Eu sou André Vasconcelos Ruas, eu nasci em Feira de Santana, no estado da Bahia, hoje eu moro em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, estudo no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefete, e aqui na York University eu sou cadastrado como estudante de Engenharia de Telecomunicações. Meu nome é Bernardo, tenho 28 anos, eu sou de Belo Horizonte, mas estudo em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Música Música Eu cheguei aqui no Canadá, no fim de agosto, ano passado. Eu, quando eu cheguei, eu fui direto para o curso de graduação, que é cinema, vim fazer cinema. Aqui eles têm três habilitações, é roteiro, film stories e produção, eu estou no produção. A diferença das aulas daqui, para o Brasil, é mais em questão de quantidade de material que a gente recebe, e também atividades para fazer extra classe, porque o conteúdo eu achei que está bem parecido. Não foi tão difícil assim, porque eu já previ essa quantidade maior de trabalho, então eu acabei escolhendo menos disciplinas para fazer aqui, apesar de eu ter pego cadeiras que eles dizem ser do terceiro ano aqui, e eu me senti no começo da faculdade no Brasil, tendo que ler livros do começo, bem básicos, da psicologia, parece que eles focam muito mais na teoria, na graduação aqui, do que na prática. Eu senti falta, por exemplo, de ter discussões básicas entre professor e aluno da prática, enfim, parece que eles não se focam nisso, nessa parte da graduação. Dentro do meu programa de cinema, que eu acho que o que eles oferecem é de melhor, uma coisa que me atraiu desde o começo, que eu acho que valeu muito a pena, porque eles oferecem muitas matérias práticas, com professores que me parecem que são muito bons, alguns deles eu acho muito bons, eu adoro, mas todos parecem que estão em contato com a produção cinematográfica local, ou se não estão agora, já estiveram no passado, e é uma universidade que é rica, ao contrário da minha, que é supermodesta, uma universidade rica em equipamentos, estudos de laboratório. A York University é uma universidade bem diferente das que a gente tem o costume de encontrar no Brasil, é uma universidade muito grande, é uma universidade muito multicultural, e é uma universidade que tem uma infraestrutura muito diferente das que a gente tem conhecimento no Brasil. Os laboratórios, eles são muito diferentes, eles são muito ricos. Eu imaginava um monte de coisa no Canadá, só eu tinha uma imagem do Canadá que era incorreta, eu acho que eu sabia pouco, talvez. Até hoje eu não sei, o tanto que eu sabia, o que eu não sabia, o Canadá ainda não se decifra muito fácil, eu acho. Eu tinha uma ideia, que era aquelas coisas do Canadá, um país onde se fala mais uma língua, e um país com IDH muito alto, próximo de Noruega, Suíça, e de ser um país que é da Commonwealth, que é a rainha e tudo. E porque eu gosto muito do cinema canadense, é uma notícia que eu queria vir também, eu conheço o cinema canadense, eu me amarro e tudo. Então, por causa desses fatos sobre o Canadá que eu falei, e por causa dos filmes que eu conheço, eu imaginava que o Canadá seria muito parecido com o país europeu, só que na América, entendeu? E aí quando eu cheguei aqui em Toronto, que eu fui pegar um táxi do aeroporto para a universidade, eu vi que era igual aos Estados Unidos, era um lugar cheio de estrada, cheio de carro, tipo, não tinha jeito de ir, sei lá, de metrô, por exemplo. Então foi o primeiro choque, no dia que eu cheguei, que eu percebi que não era como um país europeu na América, entendeu? Na verdade, eu conhecia muito menos, do que eu realmente conheço agora. Quando eu estava vindo, eu sabia que eu queria ter uma noção sobre um lugar que eu pudesse aprender inglês e francês, um lugar que fosse multicultural e fosse aberto a... Como eu posso falar assim? Fosse um lugar que incentivasse a imigração, um lugar que tivesse um grande grupo de imigrantes. E esse lugar, realmente, ele está no Canadá. E o Canadá, ele tem várias cidades assim, nesse modelo, e Toronto é uma cidade ideal, conforme isso. E eu já esperava que Toronto fosse uma cidade multicultural, uma cidade internacional. E quando eu vim aqui para o Canadá, eu comecei a aprender coisas a mais do que eu não sabia e que me satisfez mais, inclusive. Tinha uma ideia geral de como era a cultura, como é a cultura norte-americana, né? Mas... Acho que eu não... Não tem como saber, assim, realmente como é um país sem estar no lugar, então... Acho que eu não conhecia o suficiente. Acho que a coisa que mais me surpreendeu, assim, foi a diversidade cultural do Canadá. Além do que as pessoas falarem, que os canadenses são muito simpáticos e tudo mais, aqui em Toronto nem tanto. Mas eu acho que a diversidade cultural faz tu se sentir muito bem acolhido no Canadá, porque tu não sente tanto medo de errar, ou tu não se sente tanto estranho, porque tu encontra gente gente que é de diversos lugares todos os dias, então... Acho que essa foi uma grande surpresa do Canadá para mim. Acho que a língua é... A linguagem é uma dificuldade que todos os brasileiros acabam experimentando, porque a gente aprender a língua no Brasil não é a mesma coisa de estar vivenciando ela. Eu acho que... Não sei se teve uma dificuldade que tenha sido maior do que essa. Eu acho que eu não sinto muita falta, assim, de muita coisa em casa, não, sabe? Vira e mexe me dá saudade de algumas coisas, sabe? Eu tenho saudade de... de alguns amigos, de algumas comidas e... de algumas coisas da vida, lá que nem no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente ocupa muito a rua, sabe? E aqui, como não pode beber na rua, em Toronto ou no Canadá inteiro, eles falam que não pode beber na rua, então as pessoas... Nem que elas não ocupam a rua, mas muita coisa acontece mais dentro de bares, restaurantes, sei lá. Então eu sinto falta de algumas coisas, mas se eu pudesse ficar mais tempo do que eu ficaria, com certeza. Então tem coisas que você vai sentir saudade daqui quando você voltar para o Brasil? Ai, com certeza. Com certeza. É, eu sinto falta um pouco da segurança, sabe? Da tolerância, sabe? Eu sei que aqui, como eu já fiz algumas vezes, se eu sair na rua vestido de mulher, ninguém vai atacar por causa disso, sabe? No Rio de Janeiro, a gente teve a ocasião de uma tela de mão dada com o namorado e de uns caras atrás de mim berrar assim, ah, eu odeio o viado. E no fim, eles venceram. No fim, a gente foi e não deu a mão para a gente não apanhar, entendeu? E aí, isso, claro, isso reflete em todos os níveis, né, meu? Isso, sabe? Na escola, sabe? Eu tenho amigos aqui que, sei lá, que fazem filme de gay ou de nudez, sei lá o quê. Acho que no ambiente universitário no Brasil também, sabe? As pessoas não são boas, as pessoas aceitam isso normal, mas tudo é menos tabu aqui, eu acho, sabe? Então, acho que isso, provavelmente, é o que eu vou sentir mais falta, porque isso afeta a vida em todos os níveis, entendeu? Isso é uma coisa que quando você se acostuma, você passa a pensar daquele jeito, né? Só que assim, ah, e que no Canadá é assim? É uma coisa que você aprende aquilo e aí no Brasil vou ter que reaprender de novo o jeito brasileiro que não é assim, entendeu? Uma coisa que eu sinto muito falta do Brasil é estar conectada com a cultura, assim, do local. Porque assim, sou uma pessoa que eu leio muita notícia, eu escuto rádio, eu estou sempre ligada nas coisas e aqui é mais difícil fazer isso, porque está como se fosse um alienígena, assim. Então, tu aterriza no lugar, então, até tu entender como as coisas funcionam, até tu te apropriar das coisas, demora muito tempo, então eu sinto falta de estar conectada com o lugar que eu estou do jeito que eu era conectada no meu lugar com o Brasil, assim, isso eu sinto falta. A comida, né, a gente sente um pouco de falta, apesar de quando a gente quer matar a saudade a gente vai para o bairro português, né, e tem restaurantes brasileiras por lá. A gente pode estar sentindo falta, né, das pessoas que a gente convive no Brasil, às vezes da família ou dos amigos que a gente tem no Brasil, mas em geral a experiência que a gente ganha ela costuma ser sempre compensadora, ela sempre compensa toda a falta que a gente sente. Primeiras ideias que eu tenho quando eu penso na ciência sem fronteiras é que é uma grande oportunidade, assim, para quem quer, por exemplo, seguir a carreira acadêmica ou quer conhecer um novo lado do seu curso ou ampliar as possibilidades do que pode fazer com a sua profissão. Enfim, para mim, representou uma grande oportunidade, justamente porque eu quero seguir a carreira acadêmica e eu realmente não podia estar num lugar melhor do que aqui para continuar a minha carreira e para conseguir os meus objetivos. e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho